Faltando menos de três semanas para a maior feira agropecuária da região do Juruá, foi dado início ao credenciamento dos expositores da indústria para a 19ª edição da Espoacre Juruá. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, a SEICTE, que fica no térreo do Teatro dos Nauas, para realizar a inscrição, como explicou Alci Costa, gestor da SEICTE no Juruá. Já seremos primeiro do que a Espoacre, a gente sempre era depois da Espoacre e a Espoacre Juruá agora é primeiro do que a Espoacre. Então, começa dia 31 e termina dia 4 e as inscrições para o setor indústria já estão abertas. As pessoas, os empresários do setor indústria já podem nos procurar ali no Teatro dos Nauas, térreo do Teatro dos Nauas, na Secretaria da Indústria. Ali você vai assinar a sua ficha, tem que levar o documento pessoal, o documento da empresa, o tipo de produto que você vai expor e de lá você vai concluir a sua inscrição na Associação Comercial, onde você vai assinar um contratozinho e pagar uma taxazinha, um boleto, como é prática, todos os anos. E aí então você está apto a expor o teu produto na maior feira da nossa região e a segunda maior do nosso estado. Após demonstrar interesse na sede da Seixinha em Cruzeiro do Sul, os empresários devem comparecer à Associação Comercial para finalizar a inscrição. Como novidade, a Senka Meli, representante da Associação Comercial, informou que o microempreendedor individual MEI estará isento de taxas. Está mostrando produtos locais da nossa cidade, o que o cara produz aqui, às vezes ninguém conhece, ninguém sabe o que é que tem para oferecer para o município e a gente, às vezes, não conhece o que as nossas indústrias produzem, né? Quem tem o MEI não vai pagar, mas todo mundo tem que fazer inscrição na Associação Comercial, então tem que participar lá, mesmo que não vá pagar nada o MEI, eu acho também que vai ter que ser feito lá na Associação Comercial. Durante a Expo Acre Juruá do ano passado, cerca de 150 artistas locais se apresentaram durante a festa. A intenção este ano é também valorizar os artistas da casa. A Fundação Elias Mansu, FEM em Cruzeiro do Sul, já começa a receber currículos que serão avaliados por uma banca. Cordolino Mota, coordenador da FEM no Juruá, contou que os artistas de toda a região podem participar. A gente aqui na FEM, que coordena essa parte musical, né, de cantores regionais e tal, estamos agora nos preparando para receber os currículos de todos os cantores, grupo de dança, DJ, aquelas pessoas que pretendem participar esse ano da Expo Acre Juruá, aproveitar aqui a imprensa para já fazer o convite para que eles estejam aqui na quinta-feira, às 19h, aqui na sede da Fundação, para a gente alinhar, né, é uma reunião com todos eles para alinhar como que vai ser o procedimento de seleção desses artistas para participar da Expo Acre Juruá nos dois palcos, tanto no palco cultura-arte quanto no palco principal.